Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Alprazulan. Aprovado pela FDA em 1981, ele tem as marcas Althrox, Constante, Frontal, Telfron e Zoldac. Ele é do grupo dos triazobenzodiazepínicos e tem meia-vida intermediária. Ele modula a atividade do receptor GABA-A, aumentando a afinidade pela molécula e aumentando a frequência de abertura dos canais de cálcio, criando uma inibição GABAérgica. Ele é indicado para o transtorno de pânico, agorofobia e transtorno de ansiedade generalizada. Tem uma biodisponibilidade de 92%, ligação de 80%, meia-vida de 12 horas, um pico de 0,7 a 2,1 uma hora e na liberação prolongada de 5 a 12 horas e tem enzima hepática CYP3A4. Tem um início de 0,5mg e um máximo de 10mg e cuidado com a retirada bruta. Causa abstinência, ataxia, hiporreflexia, fadiga e sonolência. Ele é contraindicado para miastenia graves, glaucoma de ângulo fechado e uso de cetoconazol e traconazol. E aí